E salve galera, muito bem-vindo aí a mais um vídeo do canal, mais um camping pra você. Eu sou o Alessandro Baços, aqui do Portal do Camping, e hoje chegamos em Joanópolis, mais especificamente no Camping Zé Rock, tradicional camping aqui na região, que tem aí nada mais, nada menos que 21 anos de história. Eu vou mostrar em detalhes pra você nesse vídeo, beleza? Cachoeira dos Pretos aqui também, ó, fiz um take bacana. Lá no finalzinho do vídeo, então não sai daí, e fica comigo nesse tour completo pelo Camping Zé Rock. Mas antes, queria fazer um pedido, se inscreve no canal pra fortalecer o portal do camping, e se você quiser fazer mais, já deixa o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai gostar desse tour aí, beleza? Feito? Então vamos lá, mostrar pra vocês aqui a localização. Essa aqui é uma das entradas, não é a única, mas é a mais tradicional, por assim dizer. Aqui nós temos essa rua de terra, todo o perímetro até aqui é asfalto. No entanto, nós temos aí em torno de 1, 2 quilômetros que está sendo asfaltado ainda, tá bom? Agosto de 2022. Então provavelmente, quando você vier, talvez já esteja asfaltado. Mas, bem tranquilo aqui, a região bastante montanhosa, como você consegue ver. Mas, bem tranquilo pra chegar aqui, beleza? Então não oferece aí maiores preocupações aí pra quem deve ter uma combinha, assim como eu. Enfim. Então é bem tranquilo. Lá na frente vai ter uma intersecção à esquerda, e aí você vai chegar aqui. Se você continuar reto, você vai entrar pela entrada número 2, aqui nessa caixa d'água. Lá na frente tem uma entrada que você vai entrar por cima do camping, tá bom? Mas fica ao seu critério. Tenho visto que a maioria das pessoas tem chego por aqui, beleza? Essa aqui é o camping Zé Rock 1, e aqui vou mostrar pra vocês também o camping Zé Rock 2. Olha quem está chegando aí. A Mila, mascote aqui do camping. Né, Mila? Vamos lá, Mila, mostrar esse camping bacana. Então aqui a principal entrada aqui do camping Zé Rock. Não faz diferença aí por onde você chegar desde que você chegue, né? Aqui à esquerda, nós temos aqui um ponto bastante disputado aqui no camping. Provavelmente, se você vier aí no final de semana, você não vai encontrar assim, sem nenhuma barraca, sem nenhum motorhome, mas é um lugarzinho bem legal aqui, que a galera gosta. Um dos motivos é pra ficar aí bem próximo à natureza, bem próximo a um rio aqui. Então, é uma área bastante gramada, inteiramente gramada e arborizada. E aqui, você pode, de repente, armar sua barraca aqui e desfrutar dessa paisagem aqui. Essa área aqui é a área de baixo aqui, vou mostrar um pouquinho mais, andar aqui mais pra vocês. Bastante disputada aqui, né? Como eu já disse, bem legal por conta disso, né? Você fica bem próximo, ouvindo aí o som das águas. Bacana, porque por esse rio também, no verão, acontece aí o passeio de boia-cross, aqui mesmo no Camping The Rock. Então, se você quiser aí ter essa atividade também, considere vir no verão, beleza? Aqui você vai encontrar também pontos de energia, não só aqui, mas por todo o camping. Aqui, a voltagem é 220, tem o aviso aqui. Então, é uma área bem legal, tem alguns quiosques ali, que eu já vou mostrar também. Você vai encontrar na região aqui, nessa área, não só aqui, né? Mas todo o camping, mas bastante lixeiras, o que facilita o descarte aí. Então, bem legal. Aqui tem algumas árvores, aqui é eucalipto, é isso, eucalipto. Então, aqui também, uns quiosques que ajudam aí na higiene aí dos utensílios, né? Tem várias espalhadas aqui, tentar cobrir aí a maior parte delas. Mas também tem uma cozinha, uma super cozinha comunitária, que eu vou mostrar pra vocês aqui logo mais. Então, olha só. Espaço bastante agradável, né? Bem legal aqui. Banheiros. Banheiros, aqui no Zé Rock, você vai ter uma porção deles. São mais, quase 30 banheiros aí. E a limpeza é esse. São banheiros, esse aqui é banheiro com chuveiro já. Tem outros banheiros, vou mostrar também ali. Banheiros novos, bem legal. Tem uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. É uma ducha que também é ligada no verão aí, né? Pra galera aproveitar aí. É bem bacana. Eu não vi funcionando, mas sei que funciona. Aqui. Pra galera se refrescar aí no verão. Uma ducha aí, imitando uma cachoeira, uma gruta, né? Aqui mais quiosque aqui pra você lavar. Importante, galera. Aqui, você não vai ter sinal de telefone, tá bom? É, aqui mais um tour. Pra você se situar aqui. Então você não vai ter sinal de telefone aqui. Mas, tem um Wi-Fi. É um bom Wi-Fi. Então, não precisa se preocupar quanto à comunicação. Aqui também é banheiros pro lado direito. Esquerdo, feminino, masculino. Aqui pontos de água. Pra você, de repente, abastecer esse seu motorhome. Tem outro ponto de água ali. Se você ficar longe de um ponto de água, é legal você já abastecer aqui antes de estacionar, tá bom? E tem um logo aqui na recepção. Então, recepção hoje tá fechada, mas acontece aqui, tá bom? Aqui, a história do camping aí, colecionando amizades, colecionando aí viajantes, tudo mais. Já já o portal do camping vai estar por aqui também. Vou mostrar pra vocês aqui, opções que o Zé Rock disponibiliza. Duas delas aqui, pra você desfrutar aqui. Aos finais de semana, um lanche e churros aqui, olha. Que maravilha, hein? Bastante legal. Preço justíssimo e gostoso, hein? É aqui, sorvete, açaí, milkshake, sundae, tem chopp também. Aos finais de semana, tá bom, galera? Se você vier meio de semana, tem que esperar um pouquinho aí pra desfrutar. Vamos dar uma voltinha aqui. Mostrar mais aqui pra vocês. Aqui tem um balanço, né? Um balanço aí pras crianças. E ali tem um gramado. A nossa direita aqui, tem um gramadão aqui. Com piscinas, mais quiosce. Aqui, logo atrás da recepção. Aqui também nós teremos pontos de água. Vou mostrar outro aqui pra vocês. Olha, fica bem do lado aqui dos animais. Bem bacana. Então, pontos de água aqui. Bem nivelado pra você estacionar aqui. E aí, tem essa vista aqui. Como a minha aí nessa semana. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa oportunidade aqui. De estacionar e ver aí. Fica de frente pra Cachoeira dos Pretos aqui. Bem legal. Tem um volume de água incrível. E eu soube que no verão ainda aumenta. Vou mostrar pra vocês. A cozinha comunitária. E não é qualquer cozinha. Olha. Acendei aqui as luzes. Uma cozinha bastante grande. Com freezer aqui. Geladeira logo abaixo. Uma mesa tamanho família. Uma mesa bem grandona. Conta aqui também com micro-ondas. Então, você pode trazer sua pipoca, sua lasanha congelada. Sua pizza congelada pra fazer. Utensílios. Tem aqui. Pia. Então, ó. Tem panela. Tem escorredor. Só não vai ter pratos e talheres aqui, tá bom? Então, isso aí você tem que trazer de casa. Mas, do resto, se você quiser ir minimizar a sua carga, é possível. Então, tem um fogão ali. Outro fogão industrial aqui. Inclusive, com forno. Então, bem bacana. Aqui, mais utensílios domésticos. Inclusive, ó. É... Liquidificador. Freezer grandão. E mais uma geladeira. Então, sensacional. Tem um bebedor... Opa. Um bebedor de água ali também. Bem grandão. Incrível essa... Essa cozinha, né? Vou sair por aqui. Já apagando as luzes. E mostrar pra vocês aí, na sequência, O banheiro feminino. Internet vai pegar em toda a região do camping, tá bom? É uma internet bem bacana. Aqui. Espelho logo saindo. Aqui nós teríamos... Banheiro. Recém construído. Então, tá bem legal. Tá bem limpinho. Bem... Organizado. Aqui, o aquecimento da água é a lenha. Bem bacana. Vou mostrar o sistema pra vocês já. Deixa eu encontrar outro aqui. Aqui. Logo na frente. Tem aqui as pias. Aqui os sanitários. Bem bacana, né? E aqui, que bacana. Se preocupando aí com a acessibilidade no camping. Banheiro feminino para deficientes. Bem bacana. Com as barras aqui laterais. Acessível. Procadeirante tá entrando aqui, né? E fazendo a sua higiene. Tomando banho e tudo mais. Piscina. Já vamos chegar lá. Mostrar pra vocês. Hoje tá desligado porque só tô eu aqui no camping. Mas... Funciona assim, ó. O aquecimento da água pra banho é aquecido por esse fogão aqui. Na verdade, esses fogões, né? Tem vários fogões aqui espalhados pelo camping. E aqui são tubos que são aquecidos pela água. A água quente sobe. Fica na caixa d'água esperando o seu banho. Não é incrível? Que legal, né? E o mesmo... Acontece em outros banheiros aqui. Tem alguns que são elétricos. Mas a maioria é esse tipo de aquecimento. Por falar em aquecimento, aqui na piscina também é aquecida. Inclusive, aqui em Joanópolis é o único camping com piscina aquecida. Presta atenção nesse detalhe, hein? Importante. Piscina infantil e a piscina adulta aqui medindo 5 por 15 com 1,40 de profundidade. Então, uma piscina bem grande. Agora, como o tempo tá feio e também, como soltou eu aqui, tá coberto aqui, né? Mas, situações normais, ela fica aquecida aqui por uma caldeira. Então, uma região bem bacana aqui. E ainda você tá de frente aqui pra Cachoeira dos Pretos, aqui. Sensacional, né? Ah, com relação ao banheiro masculino, o mesmo acontece ali, né? Eu mostrei vários banheiros, inclusive com acessibilidade. E do outro lado do prédio aqui... Vou passar por lá, né? Do outro lado do prédio nós temos os sanitários masculinos. Da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo cuidado e limpeza. Aqui, ó. Banheiro masculino. As pias. Os chuveiros. O espelho. Deixa o seu like. E é isso. Vamos lá mostrar agora e conhecer o... Zé Rock 2, não é verdade? Eu vou acelerar aqui até a gente chegar ali, mas... É bem próximo um do outro. Talvez eu nem acelere, mas... É... Cerca de 100 metros ou menos. E tudo que tem aqui, por exemplo, lá não vai ter a piscina. Você pode, obviamente, vir de lá e desfrutar da piscina aqui, né? Lá também não vai ter a estrutura da lanchonete, nem do sorvete. Mas, obviamente, você pode vir pra cá, tá bom? E lá também pega internet. E o Zé Rock 2 é pra quem, de repente, quer ficar mais privativo. Uma região mais privativa. Ou, de repente, aqui tá cheio e aí abre lá o Zé Rock 2. Fica aí ao critério do campista. Beleza? Então, saindo aqui, é bem fácil. Saindo aqui à direita. Passa a ponte, primeira à esquerda. Bem tranquilo mesmo. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Olha, galera, eu falei 100 metros, mas olha, dessa vez eu errei o cálculo, mas dá 30 metros. Nem isso, talvez. Então, bem facinho aqui pra você tá conhecendo, pelo menos, o Zé Rock 2. A área mais cobiçada aqui, obviamente, próximo ao rio aqui. Então, é uma área gramada bem grande, tudo isso aí que você tá vendo. E aqui, você tem aí a disponibilidade, a possibilidade de acampar aí de frente pro rio. Bem legal, né? Uma área bem bacana. Também, como eu já disse, tem sinal de Wi-Fi. E aqui, tem um quiosque ali, chegar até ali. Tem um quiosque ali pra você fazer a limpeza. Energia também, mesma forma. Energia aqui, você vai encontrar 220, 110. Aí, é bom você, antes de ligar, ou fazer o teste, ou dar uma olhada na etiquetinha aí próxima, tá bom? Então, tem variável, tem que precisar tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Por exemplo, aqui, é 220 pontos de água, 220. Iluminação noturna também, obviamente, em todo o camping. Um camping bastante familiar. Tanto aqui, o Z-Rock 2, como o Z-Rock 1, bastante familiar. E quem vem aqui, já sabe disso aí. Por falar nisso, faltou dizer, né? Os pets, sim, eles aceitam pets. Tem as regras aqui, né? Os pets sempre na coleira, junto do dono, e tudo mais. Aqui tem também, não tá funcionando agora. Mas, no verão, o pessoal aqui, enche aí, você pode descer aí, que tuboágua aí. E aí, aqui também tem outro, ducha 2, digamos assim. Que fica bem do lado aqui, a galera se diverte. Banheiros aqui, também aqui o... O aquecimento é elétrico mesmo, né? Sanitários, e aqui atrás, lixeiras, pias, e enfim. Galera, eu acho que conseguimos cobrir aí todos os detalhes do camping Z-Rock. São 21 anos aí de história já. Sendo aí o pioneiro aqui na região de Joanópolis. Então, bastante legal. Bastante gente conhece esse camping. E agora que você assistiu, chegou até aqui, você também conhece. Só falta vim, né? Então, se ficou faltando aí alguma coisa, vou deixar aqui na descrição também. Inclusive, o contato desse pessoal. E quando vier, falei que você viu no Portal do Campo. Beleza? Fortalece a gente. Deixa seu like, se você ainda não deixou. E diga para um amigo, para você conhecer esse lugar aqui. E, ó, dá uma olhadinha nesse take aí, que fizemos. Lá da Cachoeira dos Pretos lá. Dá uma olhadinha. Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto